Tati Pink, sua vez. Então, Raquel, quem assiste no Play Plus, já estão vendo a minha conversa em relação às pessoas que vão para a zona várias e várias e várias vezes. Eu poderia muito bem votar no Fê, né? Eu votei nele semana passada, ele foi para a zona. Então, assim, eu acho que o Brasil, ele não está gostando disso, do Guipa, toda vez, está indo na zona, o Fê também, o Haddad também. E, assim, eu aprendi também aqui no jogo que, mesmo gostando da pessoa, por que eu não posso votar? Que da hora ouvir isso. Como a dona Geni colocou uma vez eu na zona de risco, junto com o Fê, e eles gostavam de mim. Então, eu acho que não tem problema nenhum. Eu não votaria no Filipe, porque o Filipe é a minha prioridade. E o Rideo também foi muito bonito, foi muito bacana você cumprir com a sua palavra, como eu também cumpri com o Breno. Então, assim, hoje o meu voto vai ser na Lisiane, porque a Lisiane, eu achei que a Lisiane, e o Brasil sabe, que eu não sabia que o Rambo ia votar na Lisiane, não sabia que o Caio... Ah, eles nunca sabem. Eu não sabia que o Caio iria votar tão bem. Meu Deus do céu, se eu pudesse falar... Não sabia, eu não segui um do outro aqui. Lise, daqui a pouco eu te dou a palavra. Deixa a Tati Pink terminar o voto dela. Vai, Tati. É importante, né, que as pessoas que estão assistindo sabem. Eu nem sabia o voto do Caio, não sabia do Rambo, fiquei até surpresa também com o voto do Rideo. Vai, seguindo o fluxo. Eu não sabia. Mas a Lisiane, ela teve uma mudança comigo, e eu senti essa mudança dela comigo. Eu fiz uma brincadeira com ela no quarto, ela não gostou, saiu. Então, assim, é até o momento também de eu ter a oportunidade de me posicionar em relação à semana passada, onde eu levei o voto do Guipa, porque eu não me posicionei. E eu falei pra ela também aqui no sofá, a Lisiane, a gente não tem afinidade de jogo, a gente não troca sobre jogo. Eu não sou prioridade dela também, não é prioridade minha. Então, eu acho que não tem problema nenhum eu sair do Fê, eu sair do Haddad e votar nela. Eu acho que faço parte do jogo e tá tudo bem. Tá tudo bem, Lise? Raquel, é uma pessoa que o jogo é desrespeitar os demais, né? Eu poderia fazer esse joguinho dela, não faço. Eu aqui, eu tenho os meus embates, jogo, me jogo, porém, eu sou uma adversária que respeito a convivência com os demais. É uma pessoa que julgou tanto, mas tanto o Fê, porque o Fê tirou a imunidade. Tirou a imunidade, não, desculpa, numa atividade, uma imunidade que valeria para apenas uma pessoa. Julgou tanto o Fê por ter tirado a oportunidade do Rambo de ganhar essa imunidade, que o Rambo é uma pessoa desempregada. Só que essa pessoa que tá julgando, e eu não tô aqui pra julgar pessoas, e sim atitudes incoerentes. Mas tu julga? Essa pessoa que se diz, né, ai, porque foi uma coisa que não foi legal. Não pensou duas vezes em fazer isso aqui que tá sendo feito de novo? Quando resolveu, sem motivo algum, colocar a Kátia na zona de risco? Eu era opção da Kátia. Eu era opção de voto da Kátia. Eu era opção de voto da Kátia. Eu era opção de voto da Kátia. Então, assim, é a incoerência atrás de incoerência. A Kátia era... Ela ia votar em mim. Eu acho assim... Não tinha problema nem minha amiga pra me chamar de surtada. A surtada aqui... Mas foi tu que falou, mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Foi tu que falou. Não vai entrar no teu jogo. A gente brincou várias vezes lá na mesa. Eu não tenho intimidade contigo pra falar de brincadeira. Você pode usar o teu jogo pra desestabilizar. Foi você que falou. Meninas, pra eu finalizar, ela pode usar o jogo dela, que ela mesma já falou que ela grita pra desestabilizar o Fê. Eu falei que eu grito pra desestabilizar o Fê? Na Casa Azul, o Rideu falou que você fez isso. Ela fez esse jogo na Casa Azul, funcionou, tentou fazer com o Fê. Comigo não vai funcionar. Comigo eu vou resolver. Mas ele é do mesmo jeito, Fê. Ok, meninas. Ele é do mesmo jeito.